É, Rodrigão, tá aí, a gente tá vendo essa expectativa e hoje, Rodrigão, tem o desfile do bloco Cibalena, um bloco de sujos que reúne mais de 20 mil pessoas. Hoje é dia dos homens se vestirem de mulher e as mulheres se vestirem de homem e aí a festa é numa folia, mas com muita, eles costumam dizer que é uma bagunça organizada, viu, Rodrigão? Eu volto com você aí. Chicão, você sabe que meu sonho, Corumbá, tá no meu coração, eu sou um apaixonado, já tive a oportunidade de desfilar duas vezes por Corumbá, em Corumbá, só que o meu desfile em Corumbá tá igual você e Sidney Magal aqui no programa, né, nunca acontece, né? Tá igualzinho, tá igualzinho, Chicão, eu não consigo ir pra Corumbá e você não consegue dançar, né, meu amigo? Ô, Rodrigão, deixa eu te falar uma coisa pra você, esse ensaio a gente tá fazendo logo depois do Carnaval, a gente vai tá exibindo, né, essa apresentação, essa performance minha de Sidney Magal, especial com o Balanço Geral MS, né? Aquele dia, o Matheus Villanó mandou a imagem aí, escondida, mas claro, a gente tava num clima de muita brincadeira, a gente riu muito depois do programa. Só lembrando também, Rodrigão, que hoje tem show com as loiríssimas do Axé Blonde no Carnaval de Corumbá. A gente espera você e toda a galera de Mato Grosso do Sul, vem pra cá! Beijo, beijo, beijo! Carnaval é em Corumbá, beijo, meu amigo Chicão de Barros. Afinal de contas, Corumbá é a capital do Carnaval. Corumbaenses, eu também quero o vídeo de vocês, tá bom?